É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Eu sinto que, com a minha pessoa mesmo, os caras deram muitas falhas, tá ligado? Vou te explicar, por exemplo, eu sou o cara na Batalha da Aldeia que tem o vídeo mais famoso de todos, que é o da Batalha com o Guinho, que, pô, tem 12 milhões hoje em dia, tá ligado? Hoje em dia, eu entrei lá recentemente, tem outras batalhas que tem bastante views, mas por muito tempo eu era o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mais vistos. Do top 20, eu tinha, tipo, sei lá, 14 batalhas mais vistas, tá ligado? E os caras nunca me deram um salve, tá ligado? Os caras nunca divulgaram uma música minha, tá ligado? A Batalha da Aldeia nunca divulgou uma música minha, pra não falar que nunca, bem no começo, na edição 12, 13, eles divulgaram uma música, mas não tinha visibilidade nenhuma naquela época. Então, tipo assim, a Aldeia nunca divulgou uma música minha, nunca me deram um salve, nunca agiram comigo com respeito recíproco, igual o que eu tenho por eles. Tanto que eu tô elogiando aqui o trampo deles agora, tá ligado? E isso foi uma parada que me chateou muito, mas assim, eu também sou um cara muito, eu sei separar a amizade do trampo, tá ligado? Eu entendo que business é business, amizade é amizade. Só que, até então, beleza, nunca tinha divulgado música minha, não tenho obrigação, seria legal, pelo que eu represento lá, mas tudo bem. Aí, o dia que o cara me fez uma diz, eu entro no Instagram, tá lá, a Batalha da Aldeia divulgando, acabou de sair o melhor som do ano. Aí eu entro e uma diz pra mim, eu falo, porra, mano! Tá ligado aquele meme, eu sou uma piada pra você, tá ligado? Aí eu falo, caralho, eu sou o cara que tem as batalhas mais famosas da porra do seu canal, você ganhou dinheiro com o meu nome, ganhou visibilidade com o meu nome, e aí, tipo, você vai, eu lanço um som, você não dá um salve, mano, não faz um story, salve o Kral, que lançou música nova e pá. Aí o cara faz um som me xingando, falando vários bagulhos, melhor som do ano, acessem. O que porra é essa? Aí eu fiquei puto, tanto que eu lancei na minha resposta, eu falei assim, né, na minha resposta pro moleque, que eu falei assim, ó, é, é, teitei, não sei o que, não sei o que, aí eu falo assim, quem te divulgou foi eu que levantei. Que eu falo assim, me referindo ao fato das minhas batalhas serem mais famosas do canal, e são, isso são fatos, não é o que eu acho, são fatos, estão lá. E aí, aí depois disso, os caras ficaram mais putos ainda comigo, porque eu falei isso, o senhor Bob 3 ali, é, foi lá e fez vários stories, falando, é, o Kral que falou que levantou a batalha, não lembro se ele citou meu nome, mas falou assim, é, falou que levantou a batalha, que não sei o que, os caras se doeram ainda, tá ligado? E eu falo, porra, vocês se doeram porque eu falei um bagulho que é, que, falando no quesito views das batalhas, que tem a sua parcela de veracidade ali, tá ligado? E, 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 divulgar um cara me atacando tá de boa, e eu não posso ficar puto por isso. Então, tipo assim, pô, eu acho, eu, 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 o clima entre Kral que batalha da aldeia, é muito estremecido por causa dessas atitudes que eu não entendo, mano, eu não entendo, porque eu sempre respeitei os caras, onde eu fui, sempre demonstrei minha gratidão por eles, fora isso, falando do business, os caras ganharam muito com a minha imagem, nem tô falando de dinheiro, de visibilidade mesmo, tá ligado? Tanto que até hoje, mano, ano passado a gente colou lá pra brincar, as batalhas tem 5 milhões, 4 milhões, toda vez que a gente vai lá, as batalhas tem milhões, e quem é que ganha com isso? São eles, mano, eu também? Sim, mas eles também, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre esperei dos caras, pelo menos, uma reciprocidade de respeito e amizade, de cumplicidade, tá ligado? Pô, até que faz sentido, porque vocês sumariam mais, né? E eu, mano, eu não entendo o prazer que os caras têm de me ter como inimigo, tá ligado? Porque pra mim, nós dois juntos ia ter muito mais frutos, tá ligado? Eu faria, com certeza, sons com os moleques que eles estão lançando. Dá pra fazer eventos especiais. Os caras fez o evento de 3 anos lá, ninguém me deu um salve, tá ligado? E tudo bem, mano, tipo assim, tudo bem, tá ligado? Tudo bem, porque eu não sou da organização, não sou efetivão, não sou MC que tá... Mas assim, traz aquela consideração, tipo, eu não sou qualquer um, eu sou o cara que tem as batalhas mais vistas, e os caras não me deram um salve, tá ligado? E os fãs cobram isso. E até uma informação recente, uma parada que me deixou bem triste também, que, tipo, hoje em dia tem vários caras que batalharam comigo, que a gente se estranhou, foi rival ali na batalha, que hoje em dia a gente é próximo, e que os caras falam pra mim, mano, que quando eles estavam lá no QG da Batalha da Aldeia, a organização, sem citar nomes, claro, mas assim, colocava os caras contra mim, mano. Tem um parceiro meu aqui que eu não vou citar o nome, que é meu irmão, que fala assim, o Kralke. Eu ia lá, os caras falavam assim, ah, demorou, vamos fazer uma música atacando o Kralke aí. Aí eu falo, caralho, por que, mano? Tá ligado? Qual que é a fita, mano? E falava assim, não, Kralke, os caras falavam que tinha que te atacar, falavam que você era cuzão, falavam que não sei o que, e eu falo assim, mano, o que que eu fiz pros caras além de agregar pra eles, tá ligado? E mesmo com tudo isso, mano, eu nunca falei, é a primeira vez que eu tô quebrando esse silêncio aqui, tá ligado? Por isso que eu falei que as mídias de rap vai ficar doido. Porque, tipo, eu falei, pô...